Música Fala pessoal da beleza, vou ver que estão vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje temos aqui nosso sexto ou sétimo de nossa série de Dimensão X E bom galerinha, no último episódio foi com o Luiz né, se você perdeu vai tá aí na descrição pra você ver Ou você vai na playlist aí no canal, beleza? Que tem todo, ah mano, sai fora Jodote, que tem todos os negócios galera, todos os episódios, beleza? E vamos lá então né, bom, eu andei treinando, ai, ai grosso Eu andei treinando alguns dos meus pokémons aqui, treinei bastante o Torte, que eu sei, quase morreu velho Ele quase morreu, treinei bastante o Torte, ele tá level 19, ele upou na verdade né, só que eu cancelei a evolução dele né Então vamos aqui, eu vou ali realar o Torte e já vou pegar, já vou atrás de mais pokémons pra ele upar né Bom, no episódio passado a gente pegou esse Skarmory, 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 não sei falar, não sei pronunciar Skarmory, aí a gente pegou também esse Hitmontop e também pegamos o Machop Shine né Sim, temos um pokémon Shine já galera, muito da hora né velho Vamos pôr aqui pra realar que nós tem que tá tendo né Bom, vamos lá, beleza, beleza Vamos ver aqui se eu acho algum pokémon pra coisar velho, pra batalhar Que isso? Nossa, é um Pidioto mano Que level 7, usam? 42, será que eu consigo? É um Pidioto, nossa Torte que coloca o Hitmontop Acho que eu consigo matá-lo Triple Kick, vai Vai Nossa, foi só isso o Hitmontop Achei que você era melhor, hein Achei que você era melhor Ai, me arrebentou Me arrebentou, me arrebentou Vai Skarmory Pack, vai, pack Bicado Dá uma bicada nele, vai Dá uma bicada nele Bica ele Vai, bica ele Vai, bica ele Bica, 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 bica Isso Dá uma bica nele, vai Dá uma bica pra eles Meu Deus, tem um cindaculho de fora É um Tintar É um Tintar Vou tentar pegar ele Vai, vai, vai Boa Boa Vai Vai, vai Vai, Skarmory Olha, é bonzinho até o Skarmory Tipo, ele Pelo menos a gente consegue voar Tá ligado E aí ele mata alguns pokémonzinhos até, véi Vai Matou Matou, matou Já era Beleza Eu acho que ele vai upar agora 21, 22, 23, 24 Oh, meu Deus É agora, galera Vai upar Vai upar Vai, 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 vai Foi? Nossa, foi Vamos ver ele Ah, mano Você não tá um franguinho pequenininho, né, cara? Ah, mano Uma barra, velho Uma barra, mano Ali o Tintar Será que eu pego ele? Eu não quero Eu não gosto muito do Infernape, cara Não vou pegar não, velho Eu não gosto muito do Infernape Ah, velho Ele ficou mó pequenininho O meu Tórtico, velho Eu tô bem triste Juro, velho Eu tô muito triste Tá, vamos ver Eu pedi outro Não quero Tem um Fanfare aqui Eu também não quero Eu queria um Pokémon diferente, cara Eu queria, sei lá Um Ghastly, mano Juro Nossa, eu quero um Ghastly Juro que eu quero um Ghastly, mano Eu amo, galera Eu amo De paixão O Gengar, velho Juro Eu amo o Gengar, mano Se eu não me engano Nessas florestas aqui Tem Gengar Ou na neve Não sei exatamente onde tem Gengar Mas provavelmente Nessas florestas aqui Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte Vou jogar o... Oh, meu Deus Vou jogar Scamor Scamor E vou sair voando E ver se eu acho algum bioma legal Vamos sair voando aí, vai Idioto Que isso? Vamos, bossa Não vou matar agora, não, vai Vou matar agora, não Depois, depois Depois eu vejo você Vai, cara Aqui tem um centro Pokémon, velho Não sei quem tá morando aqui Mas tem alguém morando aqui, ó Deixa eu ver quem tá morando aqui Deixa eu ver quem tá morando aqui Deixa eu ver quem tá morando aqui Casa da Misa Ah, é a Mish É a Mish Mish, depois eu replanto seus negocinhos, tá? Porque eu peguei Sorry 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 Beleza Vamos dar uma voada aqui Ver se a gente acha algum Pokémon Ó, os irmãos do Luiz ali Beleza Vamos dar uma voada Eu queria achar um bioma de neve, mano Quero ver se eu achava um Ghastly Não sei, velho Hum Duro nesse bioma aqui de... Coisa, velho Esse bioma de bambu Ele não tem muito Pokémon, tá ligado? Esse aqui é duro, velho Spawna muito pouco Pokémon Opa, nesse bioma aqui é bom Esse bioma aqui é bom Esse bioma aqui é bom Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada aqui O que tem aqui Um Swade Um Feral Um... Nossa, que lindo Que lindo Será que eu tento pegar ele? Será que eu tento pegá-lo? Vou tentar pegar ele, vai Vou tentar pegar ele, vai Calma, pega Nossa Ah, tirou bastante Tirou bastante Vai Na moral, sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar o Comboiskin Que o Comboiskin, ele Nossa Olha lá, o Comboskin tira bastante dele Dura que o Comboskin vai morrer agora Mas não vai, não Não vai, não Não vai, não Vai Pokebola, vai Vai Entra, Sepparel Entra, Sepparel Vai, 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 vai Vai, 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 vai Hum, morreu Morreu, morreu, morreu Machop Vai Pokebola Vai Pokebola Entra, Sepparel Entra, 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 entra Nunca de pedir nada Pegamos Boa caramba Boa Isso daqui é um boss Beleza, boa galera Conseguimos pegar um Seperior Seperior, beleza Ótimo, 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 ótimo Nossa, na moral, lindo É um pokémon muito bom, tá ligado? Então vai ser ótimo pra nossa equipe Isso daí, né? Beleza Vamos dar moeda pra cá Se a gente acha algum pokémon Eu queria achar um Ghastly, velho Eu queria achar um Ghastly Eu queria achar, não sei, velho Sei lá, um Ghastly, eu quero um Ghastly Nunca te pedi nada E galerinha, vocês querem vídeos maiores? Tipo, de 20 minutos? Não sei, mano Vocês curtiram pra caramba um vídeo que eu trouxe de 20 e poucos minutos Ah, mano Uma barra, velho Uma barra, velho Beleza, saímos Caraca, cara chato, velho Que cara chato Beleza, deixa eu jogar o Scamera aqui Na verdade, deixa eu jogar ali Que senão eu vou morrer, né? Aqui Aqui, agora vamos Voar, voar Vamos pra cá Vamos pra cá Uh, tem um Charmander ali Tem um Charmander aqui Oi Charmander Charmander! Tudo bem com você, meu amor? Calma que tá lagando Calma que tá lagando Calma, calma, calma Calma, um ataque rápido Ai, tirou muita vida Ele matou, caraca Dá um Bite Nossa, será que dá pra dar mais um Bite? Ah, eu matei o Charmander Não, velho Eu me odeio por causa disso, juro Eu me odeio por causa que eu matei o Charmander, velho Mas tudo bem Tem bastante Charmander Onde a gente mora, né? Tem bastante Charmander lá Tá lagando pra caramba, hein, velho Não sei por que tá dando esse lag Mas tá dando um lag Monstruoso aqui Calma 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 Vou jogar o Charmander ali Eu vou sair voando pra cá Vamos ver se a gente acha algum Pokémon da hora aqui A gente tem quantos Pokébolas? Quatro ainda Hum, beleza Quatro Pokébolas Dá pra pegar algum Pokémon, eu acho, velho Dá pra pegar algum Pokémonzinho, eu acho Deixa eu andar por aqui Deixar um deserto, meu Vamos andar em cima dessa água aqui Ver se a gente acha algum outro continente, vai Vamos andar Vamos voar aqui Vamos voar, ver se a gente encontra Aí a gente spawna um Kyogre aqui, tá ligado? Imagina, velho Nossa Nossa, tá lagando Tá lagando e eu não tô curtindo Tá lagando e eu não tô curtindo essa zoeira Não tô curtindo essa zoeira Nossa Olha o tanto de Pokémon, velho Olha o tanto de Pokémon, velho E o lag comendo solto E o lag comendo solto Caraca, será que a gente não vai achar nenhum Pokémon bom aqui nessa ilha? Não é possível não, cara Tanto de Pokémon aqui, mano Já não tem ninguém É óbvio que não vai ter ninguém Ninguém é doente pra gravar às 7 e 5 da manhã Só você mesmo Só você que é o doente Bom, galerinha, voltei aqui Tem um Pinsir me desafiando Vamos ver se consigo matá-lo Acho que eu não vou conseguir Acho que eu não vou conseguir Por que que o Larvitar, quando ele quer matar um Pokémon Ele usa o Bite e ele não ataca, será? Não sei isso Nossa, esse Pinsir é forte, hein? Esse Pinsir é forte, hein? Esse Pinsir é forte Queria falar pra vocês, não Queria falar pra vocês, não Vamos ver se o Skarmor mata ele Acho que o Skarmor mata Vamos, Skarmor Vamos, Skarmor Boa Matei, beleza Matei Bom, galerinha Eu vou ficando com esse episódio por aqui A gente conseguiu pegar aquele Pokémon lá Então, mano, foi muito bom pra gente Vou dar um Barra Kill aqui Vamos dar um Barra Kill Que a gente volta aqui pra nossa casinha Aqui, deixa eu pegar ele Eu vou trocar no lugar do Machop Vai que o Machop não tá fazendo quase nada Hum, vai, vai, vai Vamos testar aqui Ver se ele é bom, né, velho Creio que ele é, tá ligado? Creio que ele é muito bom Olha aqui, mano Esse Pupitar, velho Vamos lá, vamos ver Olha a vida que ele tinha do Pupitar Será que o Pupitar vai entrar na Pokébola, mano? Será que ele entra? Vamos ver Não entra, velho Não entra Mano, eu vou gastar todas as Pokébolas nesse Pupitar Vamos ver se ele entra Porque ele é gigante também, tá ligado? Se ele crescer, ele vai virar um Tiretar muito grande, velho Entra, entra, entrou, entrou Entrou? Entrou! Pegamos o Pupitar Pegamos o Pupitar Pegamos o Pupitar Pegamos o Pupitar Tchau, Larvitar Oi, Pupitar Tchau, tchau, tchau E, mano, daqui a pouco vai vir o Tiranitar, velho Olha isso Vamos ver se esse Pupitar é forte agora Vamos ver se o Pupitar é forte Vamos jogar ele contra aquele Snorlax Ele na frente, vai Contra o Snorlax Ele na frente Snorlax é um Pokémon muito forte, tá ligado? Vamos jogar em cima dele Vamos ver Vamos ver aqui Será que isso é? 45, mano Vamos ver Dark Pulse Esse ataque aqui é muito bom Esse ataque aqui é muito bom, juro Vamos ver Sandstorm Ah, ele veio forte, mano Ele veio forte Vamos testar esse Não tira vida Vamos ver esse Esse não tirou nada Vamos ver Sandstorm Tirou pouco É, mas o melhor ataque dele é o tipo A mesmo Beleza Boa Nossa, ótimo Ótimo Vamos jogar aqui Acho que eu tenho um ataque que dá pra colocar nele, velho Será que o Bodslam dá pra colocar nele? Dá pra colocar Dá pra colocar Beleza Beleza Ótimo 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 Vamos testar agora Ver se ele mata Esse daqui, ó Dá um 5 Ótimo Aqui Bodslam Ah, fortinho Fortinho Deixa paralisado E com coisa, mano Ó, forte, forte Mano, eu vou deixar essa coisa aqui muito forte Então, galera Comentem embaixo Ataques que ficam um bom Tiranitar, beleza? Que, mano Eu vim aqui e coloco nele com toda certeza do mundo Beleza? Então, mano É isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, mano Conseguimos dois Pokémons ótimos Nesse episódio, velho Então, eu espero que vocês tenham gostado aí Se você curtiu, você já sabe Você deixa aquele like Aquele favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Já temos um Pulpitar Né? Com 50, cara Meu Deus Mano Você não quer enfrentar o meu tirano Meu Pulpitar, né, velho? Ah, mano Me respeita Vai, Jaluti Me respeita, velho Então, eu espero que vocês tenham gostado, galera Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like Aquele favorito aí embaixo Que é muito importante Pro vídeo e pro canal E é isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Like, favorito Como é que vocês tenham achado Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, me segue lá Que é muito importante E é nóis, galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau